Tô emocionado até agora. A Sony, no evento PlayStation Experience, anunciou o The Last of Us 2. Desculpe pela voz aqui, mas é que eu estou muito emocionado mesmo. Pra quem viu o trailer, a coisa é fenomenal mesmo. Ó, quem me acompanha sabe o quanto que eu gosto de The Last of Us. E eu, pra falar a verdade, nem imaginava que ia sair uma sequência tão cedo. Mas hoje eu tava acompanhando a PlayStation Experience quando anunciam o The Last of Us 2. Com um trailer mais ou menos de 3 minutos, um pouquinho mais de 3 minutos. Vocês imaginem a minha surpresa. Logo que o trailer começa, não tem como você pensar que você tá em outro lugar, se não no universo de The Last of Us. Sabe, aquela floresta nascida de uma cidade abandonada é bem característica do jogo. Nos primeiros segundos, qualquer um já percebe isso. O que me intrigou logo do início, era o barulho de gente. Mas não era de guerra, de conflito. Parecia tipo um jogo de futebol, jogo de basquete, um show. Sabe, porque os gritos eram de euforia. E quando, tipo, esses gritos chegam ao ápice, aparece o logo da Naughty Dog. A cena seguinte, já começa com uma mão trêmula. E você percebe uma tatuagem bem aparente de uma planta. Parece uma planta, pelo menos, né? Por causa dessa tatuagem, eu fiquei em dúvida se era a Ellie, se era outra pessoa. Logo depois, mostra um violão. E a pessoa começa a tocar e cantar. Nessa hora, eu vou te falar, viu, o coração bateu forte mesmo. Porque era a certeza de que era a Ellie, pela voz feminina cantando. E quando ela começa a cantar, você ouve a plateia vibrando. Isso me pareceu bem confuso, assim. Mas eu acho que é, mais ou menos, a sensação da gente de vibração pelo jogo estar retornando. E eu vou te explicar por que isso mais pra frente. A música que ela canta se chama True the Valley. Que seria alguma coisa, mais ou menos, como atravessando o vale. Ó, eu vou até falar a letra pra vocês. A letra é assim, ó. Eu ando pelo vale da sombra da morte. Não temo nenhum mal, porque sou cego pra tudo isso. Minha mente e minha arma me confortam. Porque eu sei que eu vou matar meus inimigos quando eles vierem. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Habitarei nessa terra para sempre. E ando ao lado das águas tranquilas. E eles vão restaurar a minha alma. Mas eu não posso andar no caminho da direita, porque eu estou errado. Bem, eu encontrei um homem no topo da colina. Chama-se Salvador da Raça Humana. Disse-me que veio salvar o mundo da destruição e da dor. E eu disse, mas eu disse como você pode salvar o mundo de si mesmo. Eu ando pelo vale da sombra da morte. Não temo mal, porque sou cego. Eu ando ao lado das águas tranquilas. E eles vão restaurar a minha alma. Mas eu sei que quando eu morrer, minha alma é maldita. Quando ela canta, porque eu sei que eu vou matar meus inimigos. Um pouco de sangue escorre do seu rosto. Parecendo uma lágrima. Mas eu creio que seja sangue de outra pessoa. Que também parece meio que escorrer como um suor, sabe? E é uma analogia grande, porque serve para as duas situações. Uma coisa, a CG está fenomenal. Meus olhos brilharam. Sério mesmo, de verdade. Você vê os detalhes, a movimentação da boca, as manchas na pele. Da Ellie. É fora de série. É fora de série mesmo. Logo depois, dá um corte seco. E você vê uma mão toda ensanguentada. E uma silhueta ao fundo entrando. De novo, aquele estilo inconfundível de The Last of Us. Com mato, natureza. Tomando o espaço da civilização. Conforme a pessoa que chegou começa a andar. Você vê mais corpos nessa casa. Isso me chamou a atenção, porque pareceu muito com o anime Akira. E me fez pensar se a Ellie, além de ser imune ao fungo. Ela tinha algum tipo de poder agora, sabe? Quando apareceu o ombro da pessoa, aí não me restou dúvidas. Era o Joel. E ali, ó, uma cena lindíssima, assim. Por isso que eu falo que o jogo é cinematográfico. Quando ele vira de lado, a iluminação da porta aberta. Mostra realmente que é o Joel. E aparece novamente aqueles aplausos. Que nem eu falei no início do vídeo. Era um momento de celebração, porque o jogo está retornando mesmo. Eu creio que seja isso, esses aplausos. Mas o momento mais incrível ainda está por vir. Você segura aí. Por trás do Joel, a câmera vai andando. E você vê a Ellie pela primeira vez. Ela está mais crescida. E me causou uma emoção, assim, muito grande. Como se fosse de encontrar uma pessoa especial novamente, tá ligado? E aí ela para de cantar. E a câmera vai se aproximando dela. E o Joel diz uma coisa, mais ou menos assim. Por que você fez isso? Por que você matou essas pessoas? Aí vem o momento, galera. Ela deixa o violão de lado. A câmera dá um close nela. Só que ainda a gente não vê o rosto dela inteiro, assim. E ela diz que não está afim de parar. E que vai matar até o último. E vira o rosto para a câmera. Véi, tudo é fantástico. O movimento das sobrancelhas, o olhar, os trejeitos da boca. O sentimento que passa. O jogo é realmente fora de série. Principalmente nessas partes aqui. Essa imagem da Ellie, com certeza, é a mais impactante do vídeo. Finalizando aqui, vocês podem esperar muito de The Last of Us. Porque esse foi só o anúncio. Provavelmente vai ter o segundo, o terceiro, o quarto trailer. E vai ter muitas outras coisas. Afinal, o jogo nem tem data de lançamento ainda. Então, galera. É um vídeo só para falar isso. Falar da minha emoção aqui de ver o jogo novamente. Eu agradeço aí quem viu o vídeo até aqui. Valeu e fui.